No nosso mundo temos quatro estações Cada uma cheia de muitas emoções No verão é quente e a gente vai nadar No outono as flores começam a nos deixar O enverno é frio, é bom você se agasalhar E na primavera as florzinhas vão voltar No nosso mundo temos quatro estações Cada uma cheia de muitas emoções No verão é quente e a gente vai nadar No outono as flores começam a nos deixar O enverno é frio, é bom você se agasalhar E na primavera as florzinhas vão voltar No nosso mundo temos quatro estações Cada uma cheia de muitas emoções No verão é quente e a gente vai nadar No outono as flores começam a nos deixar O enverno é frio, é bom você se agasalhar E na primavera as florzinhas vão voltar Dona chuva não gostava de você Mas agora conto as horas pra te ver Mas agora conto as horas pra te ver As frases ficam quando começa a chover Obrigado por nos alimentar Pois a chuva molha a planta que os frutos vão usar Se você quer plantar Se você quer plantar Tá na hora de cavar E se quiser que ela cresça Precisa usar a cabeça Você vai ter que regar E vai ter que esperar Que já já ela vai brotar Quando passar um bom tempo Se você quer plantar Tá na hora de cavar E se quiser que ela cresça E se quiser que ela cresça Precisa usar a cabeça Você vai ter que regar E vai ter que esperar Que já já ela vai brotar Quando passar um bom tempo Quando passar um bom tempo Comece a ficar atento Você pode acompanhar Mas não pode apressar Mas se você quer comer Vai ter que esperar crescer Quando passar um bom tempo Comece a ficar atento Você pode acompanhar Mas não pode apressar Mas se você quer comer Vai ter que esperar crescer E depois é só colher Vamos agora começar a diversão Simbora subir lá no alto Bem longe do chão Aqui eu posso brincar de me esconder E depois pego frutas gostosas Para eu comer Então que tal agora curtir de montão Vamos navegar por esse belo riozão E pro seu bem é melhor se acostumar Com as criaturas que nós vamos encontrar Agora se liga Você precisa ajudar A cuidar das florestas Para que todos possam brincar Vamos cuidar das florestas Para que todos possam brincar Vamos agora começar a diversão Simbora subir lá no alto Bem longe do chão Aqui eu posso brincar de me esconder E depois pego frutas gostosas Para eu comer Então que tal agora curtir de montão Vamos navegar por esse belo riozão E pro seu bem é melhor se acostumar Com as criaturas que nós vamos encontrar Agora se liga Agora se liga Você precisa ajudar A cuidar das florestas Para que todos possam brincar Vamos cuidar das florestas Para que todos possam brincar Vamos cuidar das florestas Para que todos possam brincar Jogue a pedrinha E comece a pular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Cansou? Eu cansado? Nunca! E 10! E lembre que em cada quadrado vai só um dos 10 Jogue a pedrinha Jogue a pedrinha E comece a pular E lembre que em cada quadrado vai só um dos 10 Amarelinha É muito fácil de brincar Jogue a pedrinha E comece a pular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Cansou? Eu cansado? Nunca! E 10! E lembre que em cada quadrado vai só um dos 10 Jogue a pedrinha E comece a pular E lembre que em cada quadrado vai só um dos 10 Abra pra tudo Água faz bem Não jogue fora Não dá pra ficar sem Preciso no banho Preciso pra tomar E quando eu a falta sumo Já vou ficar E fico com sede Meio que fico mal Economizo bem a água Ela é... Especial Água é pra tudo Água faz bem Economiza em casa Não dá pra ficar sem Água é pra tudo Água faz bem Não jogue fora Não jogue fora Não dá pra ficar sem Preciso no banho Preciso pra tomar E quando eu a falta sumo Já vou ficar E fico com sede E fico com sede Meio que fico mal Economizo bem a água Ela é... Especial Água é pra tudo Água faz bem Economiza em casa Não dá pra ficar sem Música Preparado capitão Hora de começar Pra nossa aventura No fundo do mar Olha quanto lixo Precisamos trabalhar E assim a natureza Nós vamos ajudar Agora capitão É hora de levar Essa é nossa casa Esse é o nosso lar Hora de aprender Que temos que cuidar Não podemos jogar Lixo aqui no mar Cavalo marinho Tartaruga E tubarão Deixar tudo limpinho É nossa missão Com nossos amigos Nós vamos trabalhar E o oceano Nós vamos salvar Arrui! Preparado capitão Hora de começar Pra nossa aventura No fundo do mar Olha quanto lixo Precisamos trabalhar E assim a natureza Nós vamos ajudar Agora capitão É hora de levar Essa é nossa casa Esse é o nosso lar Hora de aprender Que temos que cuidar Não podemos jogar Lixo aqui no mar Cavalo marinho Tartaruga E tubarão Deixar tudo limpinho É nossa missão Com nossos amigos Nós vamos trabalhar E o oceano Nós vamos salvar Arrui! Arrui! Virou uma grande confusão Subir essa montanha Brincando de montão Piu! Piu! Amigo passarinho Estamos chegando Já dá para ver seu ninho Passinho por passinho Nós vamos chegar Passarinho E a sua mamãe E a sua mamãe Nós vamos encontrar Piu! 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 Passinho por passinho Temos que achar A casa do passarinho E uma aventura Nós vamos encarar Para o nosso amigo, sua família encontrar Piu, piu, você é tão bonitinho Rolou uma montanha escapando do seu ninho Isso virou uma grande confusão Subir essa montanha brincando de montão Piu, piu, amigo passarinho Estamos chegando, já dá para ver seu ninho Passinho por passinho, nós vamos chegar E a sua mamãe, nós vamos encontrar Focos de neve caindo do céu E todo mundo se diverte pra bebel Descendo essa montanha, nós vamos brincar Cada um do seu jeitinho, é hora de pular Um dia de neve não é desculpa não Vamos para fora se divertir de montão Um boneco de neve nós vamos criar Ser bem agasalhados é hora de pular Temos um anjinho deitados no chão Tem neve lá fora, vamos brincar Focos de neve caindo do céu Focos de neve caindo do céu E todo mundo se diverte pra bebel Descendo essa montanha, nós vamos brincar Cada um do seu jeitinho de neve Um dia de neve caindo do céu Um dia de neve não é desculpa não E todo mundo se divertir de neve caindo do céu E todo mundo se diverte pra bebel E todo mundo se diverte pra bebel